O teto de um ginásio desaba e cai sobre a quadra de esportes. Gente, a Samy Ladip, a nossa produtora, pede passagem e traz agora as informações. Vamos lá, Ladip! A imagem de uma câmera de segurança da casa de uma vizinha mostra o momento em que a estrutura vai ao chão. Ela caiu sobre uma quadra usada para eventos e jogos de futsal. Os moradores acionaram o corpo de bombeiros e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Inaugurado em 1953 na cidade de Franca, interior de São Paulo, o clube é um patrimônio histórico tombado desde 2003, mas estava de forma irregular. Ele não possuía alvará de funcionamento. Segundo o conselho do clube, o documento estava sendo regularizado. Mas desde 1953 a Samy Ladip trouxe aí para a gente. Isso aí foi erguido em 1953. Há quanto tempo sem alvará estava sendo regularizado. E se tem gente ali? A sorte é que estava vazio, porque realmente poderia ter sido uma tragédia. Samy Ladip, muito obrigado! Obrigado!